Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a língua mirandesa é a segunda língua oficial em Portugal? Pode-nos explicar qual a origem desta língua? O mirandês é uma língua latina, tal como o português, o espanhol, o francês, o italiano, mas teve uma evolução muito própria. Digamos que durante a Idade Média fazia parte da família estoroleonesa. Portanto, nós dizemos que o mirandês é uma língua que se fala já desde a Idade Média muito aparentada com as línguas estoroleonesas. Em Portugal, quantas pessoas sabem falar desta língua? O mirandês é uma língua minoritária porque é falada por poucas pessoas. Infelizmente, nós temos cada vez menos gente aqui no Conselho de Miranda e eu apontava para o número de pessoas ativas à volta de 3, 4 mil pessoas, se tanto. Porquê é que é considerada a segunda língua oficial em Portugal? O mirandês ainda bem que foi reconhecido como língua também, tem uma estrutura própria, tem uma gramática própria, tem léxico próprio e nós para conhecermos uma língua precisamos só de, digamos, de uma lei, não é? E o mirandês realmente, ainda que seja falado por pouca gente, digamos, que é uma língua, tem léxico próprio, tem uma estrutura, tem sintase, tem fonologia própria, que diferencia do português, que é a língua mais próxima, e também a diferencia do castelhano ou do espanhol, que são as duas línguas mais próximas do mirandês. Quer fazer um convite para visitar Miranda do Douro em mirandês? Que eu não conheço a Alaterra de Miranda, que venga um dia a visitar a Alaterra de Miranda, que é muito guapa, tem muitos endereços, endereços históricos, endereços culturais, endereços gastronómicos, paisagísticos, a nível de fauna, a nível de flora e, depois, claro, tereis cá uma fala, uma língua que só se fala cá. E vale a pena venir cá. Estudir-te-se tempo e pagar, digamos que não usar o mirandês. E tu, já alguma vez ouviste falar mirandês?